O que é o PC? O que é o PC? O que é o PC? 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 79 mil. Faz tempo que eu olhei. Faz tempo que eu olhei. Bastante, gente. Você pode chamar o pessoal pelo Instagram, tirar uma foto aqui da galera. Vamos chamar então o pessoal no Instagram. Já que é o panel sobre as imagens, você tira uma foto da galera. Vamos tirar uma foto aqui. Aí vocês vão sair... Ah, vou tirar uma foto deles então. É, então pra você da galera. Vocês vão sair no Instagram pra 79 mil pessoas e... Fala só um cara de inteligente. E tá um milhão e quanto no seu Twitter aí já, meu? Um milhão e duzentos e boa coisa, não sei. Um milhão e trezentas mil pessoas mais ou menos vão ver vocês agora. Tudo bem. Eu vou twittar isso aqui falando ao mesmo tempo. É mais gente do que vocês saíssem no Jornal Nacional. Ninguém vê mais jornal, televisão, essas porra. Ninguém mais vê, né? Eu fico deprimido quando eu vejo jornal, cara. Eles veem, eles deixam o jornal ligado pra parecer que tá fazendo algo sério e fica vendo o Jornal Nacional. Pois é, ultimamente eu tenho acordado com a música do Jornal Nacional na cabeça e eu não sei porquê, cara. Isso, cara, é pesadelo isso, né? É, nas últimas duas semanas eu acordo escovando o dente e começa... Eu não sei porquê, cara. O próximo vídeo vai ser Jornal Nacional, imagens e... É, eu não sei. Talvez, não sei. Você odeia que fica enchendo o saco dele pra gravar vídeo logo, né, cara? É, é foda. Bom, mas enfim, você quer twittar pra mim enquanto eu falo? Pode ser, pode ser. Calma e roubou, compartilha aí. Qual que era a pergunta mesmo, você me perdoa? Eu tenho que dizer o que eu sou, o que eu faço, isso. Fala só sobre sua ligação com as imagens. Ah, sabe, desculpa. Tem três coisas aí que eu acho que ela gostaria que você pontuasse, vai. Pra não ficar tão solto. O YouTube é vídeo, mas é uma parada de imagem também. Então, como você conheceu essa relação com o YouTube? Tu é um cara que era colorista, você pintou o seu corpo todo. Então, você tem uma parada de imagem, assim, na carne. E você tem o Instagram, né, cara? Que, assim, não sei se é o Instagram do PC ou da Lola, né? Se você falasse como é que essa parada foi com o Instagram também. Então, esses três tópicos aí. Entendi. O YouTube, o lance de quadrinhos e tatu e Instagram, né? O caso do YouTube, eu já trabalho há quase três anos no YouTube, né? Então, toda a informação que eu passo é a partir de imagens, né? Por mais que seja áudio e vídeo e tudo mais, tudo que eu estou falando está sendo filmado e registrado de alguma forma e da melhor forma que eu posso fazer. Então, eu acho que as imagens são muito importantes, são parte, eu acho que parte fundamental da forma como eu me comunico. E mesmo a questão do próprio Twitter e tudo mais, quando eu estou falando, eu tento, eu acho que a forma que eu me comunico é muito figurativa, assim. Eu tento transpor aquilo lá como imagens e tudo mais. Eu até estava falando com a Clara Verbuch, que ela é uma escritora e tudo mais. Eu acho que ela até deu um painel aqui ontem. E daí eu mostrei uns textos meus de um blog antigo que eu gostava de escrever e tudo mais. E ela falou assim, a puta é legal, dá para ver imagens, parece um roteiro de quadrinhos e tudo mais. E daí eu lembro, lógico, eu também trabalhei quase uns três ou quatro anos com quadrinhos, não lembro o tempo, mas enfim, posso estar errado. Na internet vocês vão achar mais informações. E eu trabalhei justamente com a parte da imagem, a parte final, né? Que eu dava o arremate nas imagens. Então eu acho assim... A arte finalista, é isso? Não, eu era colorista. Colorista, colorista, tá. Ô caralho, para de gritar aí, porra. Eu era colorista de quadrinho. E então eu ficava depois da arte final, que é onde já ia para a editora e tudo mais, né? Eu dava a cara final. Aquele negócio de ser tatuagem e tudo mais é uma coisa... Eu sempre gostei das imagens, né? Eu sempre trabalhei com desenho e eu acho que tudo que eu faço eu vejo visualmente, assim. Por mais que sejam ideias, eu tento transpô-las de forma visual. O lance do Instagram, que eu tiro foto dos meus cachorros, porque, meu, é o que eu mais tenho de interessante na minha casa, assim. Na minha vida, o que está em volta de mim. Se você tivesse um sobrinho... Se tivesse um cachorro aqui, eu tiro a foto deles, não das pessoas. Tem aqueles combos, né? Gente que tira foto do cachorro, mas criança, né? Cachorro e criança e comida também. Tem as coisas mais interessantes. Mas comida, o pessoal está de saco cheio. O pessoal tira de foto, porque ninguém... Não tem cachorro. É, porque se tivesse cachorro, tira foto do cachorro, né? Mas hoje eu quase tirei a foto do que eu almocei. Quase. Mas eu tirei a foto dos meus cachorros. A Andrea fala um pouquinho. O que vocês estão fazendo legal com imagens lá na Heineken, a Andrea? Putz, assim, o que eu posso dizer que eu aprendi nesses últimos anos, trabalhando com bebida alcoólica, com portais de marcas e construção de imagens de marcas em redes sociais, é que tudo virou uma guerra. Então, assim, é tudo parte de uma guerra entre concorrentes, onde a sua imagem, se ela for mais compartilhada, então ela foi mais legal. Se ela for menos, então, putz, a gente tem que investir mais na próxima. E isso está realmente muito ligado a investimento. Então... É uma complicação, né? No caso, vocês trabalham com bebida, de que tipo de imagem vocês podem colocar? A pessoa não pode aparecer bebendo. A pessoa não pode aparecer bebendo, não pode aparecer animal de estimação, não pode aparecer parque de diversão. Você já não pode disputar com o PC se queira, não pode ter um cachorro lá. Só pode aparecer o PC, mas o PC sem o cachorro. Então, eu acho que, né, já fica meio chatinho. E... Eu, particularmente, essa visão que eu tenho, assim, de que a gente investe, a gente realmente investe muito tempo e é um tempo de uma agência, é um tempo de uma equipe. A gente tem um tempo de uma... Assim, de uma projeção do que aquela imagem vai significar naquele momento e daí é um tempo, porque uma imagem que sai de uma marca, ela dura. Assim, ela pode subir na internet hoje, mas daqui a um mês eu vou ver essa imagem de novo e daqui a dois meses eu vou ver essa imagem de novo. Então, o cuidado que a gente tem que tomar e a preciosidade que a gente tem que ter para precisar pela qualidade dessa imagem e fazer com que ela sempre se destaque de todos os outros concorrentes é o que dispende mais tempo. Então, eu posso falar que a imagem dispende muito tempo. Tem umas coisas bem legais, né? Por exemplo, tem aquela época que vocês distribuíram kegs para o que o pessoal recebia o keg, tirava foto, que vinha com o Globo, que era fazer festa. Não sei se vocês já estavam na Heineken, mas foi uma iniciativa de... Keg de Heineken? É porque a gente fez a mesma coisa com o keg de Kaiser. Então, na verdade, quando eu digo... O gancho que eu ia colocar pedindo assim aqui é que o pessoal hoje às vezes procura a imagem de festa para ilustrar algo e vem a imagem do keg de Heineken. Então, é um negócio interessante como que a imagem, ela... Ela perdurou, né? Se fosse um texto sobre Heineken, as pessoas não iam estar procurando hoje ainda. Exatamente, exatamente. E elas vão usar a imagem da festa com o Heineken lá para ilustrar o negócio atual ainda sobre festa. Exatamente. E uma coisa é, por exemplo, a gente passa pela Champions League. A gente passa pela Champions League e Heineken como a principal patrocinadora. Você escreve um texto, você coloca uma imagem, aí sim as pessoas entenderam o que você quis dizer. E por trás daquela imagem, horas de pessoas, horas de trabalho e ela é só uma imagem no final das contas. E ela fica lá anos e anos. É uma relação importante. Deixa eu passar o microfone para lá, que tem pouco. Se vocês falassem, obviamente, um pouquinho do InstaMission, como é que foi isso daí. E, na verdade, assim, vocês chegaram a fazer a ação publicitária com o InstaMission, tiveram relação com várias agências. Eu queria que vocês pudessem contar não só de como foi começar o projeto, mas também de alguns cases legais, né? A gente estava usando muito o Instagram no início do ano passado e a gente acordava, já que pensava numa imagem e durante o dia a gente também já queria postar mais. E um dia a gente sentou e falou, vamos transformar isso em alguma coisa, vamos criar um guia para as pessoas, vamos começar a convidar as pessoas a participarem de alguma coisa. E aí a gente chegou com o projeto InstaMission, que é um projeto de missões. Então, toda a missão, toda a semana a gente posta uma missão e aí a gente convida as pessoas a participarem. E aí começou aquela coisa, uma brincadeira, a gente postando. E as marcas começaram a perceber que as pessoas estavam se abrindo muito ali. Que as pessoas não queriam fazer comentários, mandar textos, mas quando era para postar uma imagem, elas topavam, elas estavam afim. Então, foi um investimento interessante para começar a fazer parte da vida das pessoas de uma forma mais aberta. Com o Instagram, você posta foto dentro do seu quarto, dentro do banheiro. Quando que uma marca ia ter acesso a isso se não fosse por meio das imagens? Então, é completado. A gente tem o Product Placement agora na vida das pessoas, né? Não é mais na vida da pessoa da novela, né? Agora, qualquer pessoa com Instagram, ela faz o Product Placement ali no Instagram dela, né? Total. Sei lá, Dia das Mães. Então, a gente convida as pessoas a fotografarem suas mães. De repente, você conhece as mães de todos os seus amigos. Isso com o Instagram é uma coisa muito nova, né? A gente não tinha acesso à casa das pessoas, à vida das pessoas dessa forma. A gente tinha vergonha de mostrar mãe, né? Hoje, né? Ah, não vou na minha casa, não, porque minha mãe é muito simples. Não quero mostrar. Aí, com a imagem, o cara dá um efeito no Instagram legal lá. E aí, a mãe dele parece pop. Assim, já hipsteriza a mãe simples, né? E a gente começou a usar muito o Instagram no momento em que a gente estava um pouco saturada do excesso de informação do Twitter, por exemplo. Antes do Instagram, a gente usava muito o Twitter. E você está ali, é todo mundo postando um link, postando um vídeo, e você não consegue dar conta. Então, aí, quando o Instagram surgiu, você viu, ah, eu posso acompanhar a vida dos meus amigos ou de conhecidos que fazem fotos legais por imagem. Então, aquilo deu um respiro no dia a dia. E essa coisa de você fotografar tudo e você começa também a não só acompanhar a vida dos seus amigos, mas acompanhar a vida de uma celebridade, por exemplo, que às vezes tem muito menos seguidores do que o PC, mas elas estão ali mostrando o cotidiano delas. Então, eu acho que aproxima. Todo mundo tem esse interesse de mostrar a vida por imagem e aproxima uma atriz da Globo de alguém que é seu amigo. Porque o que fala alto é a imagem, não é o estado da pessoa. Então, é bem interessante. Tem um negócio muito legal que você falou, que eu me lembrei. Tem uma amiga minha que é chefe de cozinha, ela é chefe do Maracutaia, Renata Vanzetto. E aí você segue o Instagram dela, às vezes ela come cachorro-quente. E assim, você fala, não, cara, não é porque ela é chefe de cozinha que ela só come os negócios top. Ela come umas bugigangas, ela gosta de trecheiro. E ela no Instagram faz questão de compartilhar isso. O lado que você nem ia acreditar, na verdade. Se ela tweetasse falando, acabei de bater um dogão, você falou assim, ó, a Renata brincando. Aí, meu, tem uma foto dela do lado da barraquinha de cachorro-quente mordendo o cachorro-quente. Você fala, não, ela come cachorro-quente de verdade. A imagem, ela... Essa coisa, linha Twin, será que a pessoa estava ironizando ou será que ela é real? A imagem é nua e crua, estava rolando isso, né? Não, e isso deixa todo mundo com as mesmas montadas, eu imagino. Essa coisa de fazer foto da criança, do cachorro. Todo mundo acaba fazendo isso em algum momento. Tem até um projeto muito legal que a gente viu essa semana, que chama Insta Clichês. É um menino que se chama Conrado Almada, que ele desenha gente se fotografando no espelho. Gente postando foto de comida. Ele pega os seus clichês, foto dos pés e faz isso numa forma de desenho. Quais são os tops clichês? É asa de avião, cachorro, criança, comida? Asa de avião, cachorro, comida, criança, elevador. Todo dia de manhã, né? Tipo, elevador, bom dia. É... Pessoal que a casa é zoneada demais, a primeira foto é do elevador. Não, imagina. Pelo menos não fica lá na bagunça. Mas uma coisa também que eu acho muito legal é que você acaba descobrindo, pelo Instagram, você descobre um restaurante novo porque alguém tagueou lá. Ah, tô comendo isso. Aí você clica lá, você vê que de repente tá perto da sua casa. Você vai. E uma coisa que pra mim é a mais incrível é você conhece as pessoas por causa do Instagram. A Renata eu não conheço, mas eu sigo o Instagram dela. Eu imagino que uma hora que eu for no restaurante dela, tipo, me apresento, digo, te sigo. Já aconteceu isso de você, a gente fez até um vídeo do Instamission que alguns participantes comentavam o que é que eles gostavam, o que é que eles gostam do projeto. E alguns falaram, o que eu gosto é dessa sensação de pertencer a algum grupo que eu não conheço, mas que eu sei que frequenta uns lugares parecidos, que tem uns interesses semelhantes também. E que, porque você tá mostrando sua vida em imagem, você tem uma barreira menos forte. Você é capaz de chegar e dizer, ó, te vi no Instagram, te sigo. E você acaba criando um contato muito legal. Tem coisas que, se não for imagem, não dá pra mostrar, né? Até, por exemplo, com a camiseta que eu tô enchei, dois gatinhos brincando com uma granada, né? Você tinha que gastar 5 milhões de palavras pra explicar isso daqui, né? As pessoas olham, batem o olho e dão risada. Ah, ah, que engraçado. Não sei, não daria pra escrever. Eu tava pensando isso hoje, irmão. Se eu tivesse que descrever essa camiseta, eu não conseguiria descrever ela, né? E aí tem uma coisa assim, duas coisas que eu queria perguntar pra vocês. Um, que assim, vocês começaram com o InstaMission. Hoje tem aquele negócio de cada dia do mês, se o pessoal posta no começo do mês, já tem uma missão pré-definida do dia, né? Se isso aí é a orcutização do InstaMission. E assim, por exemplo, a Luísa já tem uma parada mais com imagem. Você é arquiteta, corrija se estiver errado, é isso? Arquiteta de informação. Então você mexe já um pouco mais com design, com imagem, com a coisa mais visual. A Dani é jornalista, né? Era texto, né? E aí agora a imagem tá tomando um pouco conta do espaço. Como é que essa... Como é que você vê isso? Se você vê isso, se a imagem tá roubando espaço, como é que você vê se você acha que tem uma transição ou não? Eu queria que vocês falassem um pouco dessas duas coisas, né? É, a gente é suspeita, porque com o InstaMission é um projeto quase 100% visual. Mas ainda assim, a gente ama as legendas. Então, às vezes, a gente, quando a missão é patrocinada, a gente tem que escolher uma foto ganhadora. E se a legenda é legal, isso vale até mais, né? Então, a internet, ela é meio de ciclos, né? Então, assim, há uns seis anos, dez anos atrás, sei lá, a gente lia os blogs. Então, lia aqueles textos enormes. Aí vai passando pra coisa dos thunders, aí a gente fica mais com essa sede visual. Aí os tweets. Agora a gente tá muito focado no Instagram. Eu não sei, eu acho que isso tudo pode chegar de novo. A legenda dá um toque diferente. Uma imagem vale mil palavras e poucas palavras faz uma imagem ficar mil vezes mais legal. Com certeza, com certeza. A legenda é super importante. Eu comecei... Eu tenho um blog também chamado Um Touch My Modern Skinny. E, por causa desse blog, eu comecei a ter uma relação muito diferente com a imagem. Eu sempre fui jornalista, escrevi em jornal. E, pra mim, eu sempre pensava numa matéria, num texto, numa entrevista. Quando eu comecei a fazer esse blog, eu tava vendo muita coisa na internet e muita imagem. Era a época que o found era muito, muito forte. E eu comecei a colocar aquilo ali e as pessoas começaram a gostar muito, a comentar, a gostar daquele conteúdo. E mudou minha relação com a imagem. E hoje eu consigo perceber que, se há cinco anos atrás, quando eu comecei, as pessoas tinham interesse em imagem e texto, hoje o interesse é pela imagem quase, sei lá, 80%. Vale muito mais. Se você escreve um texto lá, super legal, ou chama alguém pra escrever um texto, vão ler. Mas se você coloca uma imagem, que é uma foto legal, com uma frase, tipo, as pessoas vão amar. Então, elas vão compartilhar e elas querem isso. Eu não sei se é a falta de tempo, eu não sei se é o sentimento de mais gente vendo a mesma coisa. Mas as imagens, hoje em dia na internet, você vê. Você abre o seu Instagram, tem a foto do gato, tem a foto do elevador. Tem muita foto de pôsterzinho, com frase de autoajuda, ou com a imagem lavada pra trás. Pôr do sol é outro clichê. Pôr do sol. E aí, isso toma um espaço muito grande, que eu acho legal, mas eu sempre questiono. Será que a gente só quer o que é o mais fácil? Porque é super fácil, eu acho bom e importante. Mas, às vezes, eu queria que tivesse um pouquinho mais de equilíbrio, sabe? Porque as pessoas não ficassem tão preguiçosas de ler dez linhas. Porque eu acho que, às vezes, a imagem traduz muita coisa, sim. Mas, às vezes, a gente precisa de um pouco mais. Eu vou deixar pra encher o saco um pouco disso mais pra frente. Porque, assim, a gente tá numa época onde nunca se leu tanto, né? Você pega, hoje, Game of Thrones. O pessoal anda aí com livros de 800 páginas, de um lado pro outro. Coleção do Harry Potter, coleção do Crepúsculo, né? Então, quer dizer, mesmo que as imagens estão tomando espaço nas redes sociais, parece que, fora das redes sociais, o papel nunca teve tão na moda também, né? Mas e o negócio das missões diárias? Vocês acham que é a maior cotização do InstaMission? Vocês acham legal? Como é que é isso aí pra vocês? Olha, eu acho que as pessoas sempre... Eu acho que quando a gente dá uma tarefa, todo mundo se empolga. Então, se você convida... Às vezes, você quer... A gente percebe, às vezes, que a gente faz uma missão. Fotografe férias. Às vezes, tá todo mundo querendo fotografar a mesma coisa. E, quando você coloca uma missão, você consegue receber um monte de imagem legal. A gente não acha o termo uma ortodização legal. Tipo, acha uma besteira. Quando o Instagram foi lançado pra Android, a gente deu boas-vindas no InstaMission e começaram a falar... Ah, agora vai ter foto da laje. Ah, que pobreza. É a ortodização do Instagram que eles falaram. Pois é. E a gente discorda completamente, porque o que importa, tanto no Instagram quanto no InstaMission, é unir pessoas que são apaixonadas por imagem, que são apaixonadas por fotografia. Então, não importa se elas fotografam no iPhone, em qualquer coisa. A gente quer mais é que mais gente mostre sua visão diante de vários temas. Então, eu acho que quanto mais propostas, melhor. Acho que estimula todo mundo. Eu, particularmente, não vi nenhuma diferença de qualidade, vamos assim dizer. Na verdade, eu achei legal que entrou muito mais gente. Sei lá, eu tinha 3 mil seguidores no Instagram, tem uns 7 mil. Deu um boom com o negócio do Android e mais que dobrou. É, às vezes, as pessoas que não são as mais viciadas em tecnologia, sabe? Sei lá, o seu amigo do colégio que, de vez em quando, você falava no Facebook. Agora, ele está lá no Instagram também. Então, acho que só vem a somar. É, você vê o que está acontecendo com o cara sem precisar encontrar com ele de novo, né? Beleza. Deixa o Rafael falar, ele já está ansioso aí, mó tempo esperando, né? Bom, eu queria dizer, recentemente, você fez um texto sobre isso, né? Eu queria falar também como é que redes sociais... Vocês experimentam muita coisa na Veja. Eu queria falar do que vocês estão usando de redes sociais ligadas à imagem lá. O que você tem escrito sobre isso? Falasse um pouquinho aí pra gente. Bom, primeiro, eu agradeço ao PC e às pessoas que estão aqui, que são 9h20. Falta 20 minutos do jogo do Corinthians. Tem o cara do 9gag falando e tem bastante gente aqui. Ah, o Corinthians vai jogar? Eu sabia que o Boca ia jogar, mas eu estava nem ligado muito no Corinthians, né? Então, obrigado pela participação de vocês aí. Eu fiz um texto recentemente sobre redes sociais e imagem, fotografia, né? E o que me chama mais atenção foi, e até subestimei a imagem, é que quando o YouTube foi comprado pelo Google em 2006, todo mundo achava que os vídeos matariam a TV, matariam a fotografia e matariam o restante dos outros conteúdos, o texto. Eu e a Dani somos muito próximos a textos. E depois do Instagram, depois da facilidade que ele cria pra criar filtros, né? E criar belas imagens, houve uma ruptura desse tipo de coisa. Então, pro jornalista, pra mim, é ótimo, porque eu retrato um fenômeno que, por exemplo, ela aqui passou 20 minutos da nossa conversa no Instagram aqui, dando like, comentando. Acho que agora ela parou. Ela estava filmando, fotografando com o iPad, não sei. Ela passou aqui 20 minutos só olhando o Instagram, não sei. Eu tive a impressão que uma hora ela estava brigando com o acelerômetro, né? Eu parecia que ela estava girando e ela estava rodando. Ela confirmou que é isso mesmo, né? Dá pra você saber quando a pessoa está brigando com o acelerômetro, né? Ela fica toda... Então, acho que tem dois lados pra mim, no caso de profissional do jornalismo, né? Mostrar um fenômeno que é crescente. O ano passado, só pra vocês terem uma ideia, foram armazenadas e publicadas 360 bilhões de fotos. O Facebook hoje recebe 250 milhões de fotos por dia. Então, a imagem hoje, não sei se vale mais que mil palavras, mas ela contribui bastante. E pro lado do jornalismo, é impressionante como cada vez mais a gente está usando o Instagram. Eu dou um exemplo que vai começar amanhã. Acho que praticamente todo mundo sabe que vai ter UFC sábado, UFC 148, se não me engano, do Anderson Silva, e a gente levou um repórter da Veja até Las Vegas. Ele só vai usar um Instagram. Eu criei um publicador dentro da Veja que, a partir do perfil dele do Instagram, a gente cria galerias automáticas sobre o tema, né? No caso. Então, amanhã... Acho que sexta tem a pesagem, amanhã tem os bastidores. Então, ele vai fazer texto por foto. Obviamente... Foto e jornalismo agora é um monte de jornalista com Instagram, é isso? Sim, exatamente. Meio que popularizou, democratizou esse tipo de coisa. Só porque a Dani não gosta, eu falo, foi a orcutização do fotojornalismo, né? Fez um eufemismo, né? Então, eu acho que ele mudou... Ele muda as próprias pessoas e muda também o jornalismo. Nós mesmos já estamos tentando mudar o nosso ponto de vista, usando mais esse recurso, usando mais as APIs desse recurso. E, praticamente, ele não vai escrever texto. Obviamente, a legenda, para nós, é imprescindível. Você tem uma boa foto, mas com uma legenda irônica, com uma legenda interessante, eu acho que vale muito para o jornalismo. Cara, tem, na verdade, projetos na web só nessa de brincar com a legenda, né? O ego estagiário lá, o Thunberg, é a legenda que é a arte do negócio, não é a foto, né? Às vezes, o texto é melhor até que a imagem, né? O ego estagiário prova disso. Se o cara não soubesse fazer a legenda, aquele Tumblr não tinha sentido de ser, né? O como eu me sinto quando também. É umas imagens meio aleatórias. E é o como eu me sinto quando, blá, 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 que ele coloca o texto, que ele bota em cima, que dá todo o apelo cômico, né? Que tem em cima do... Uma coisa que eu acho engraçada, eu até queria ouvir de vocês. Quem que usa aqui o Cinema Gran? Levanta a mão. Quem é que conhece? Legal. Tem gente que tem vergonha de ser taxado de hipster se usar, então só conhece, não usa. Não, porque é um negócio que eu tô olhando com bons olhos ali, parece que teve um bom, um grande crescimento nos Estados Unidos. Nós, do jornalismo, mais uma vez, indo pra esse lado... Esse Cinegram é aquele que você faz foto, estilo Harry Potter, né? É tipo GIF animado. GIF animado. E é interessante, o New York Times começou a usar recentemente e a gente tá de olho. E é um aplicativo bem bacana. Eu falo Harry Potter pra eu parecer mais jovem, assim, pra não... Vocês querem fazer alguma pergunta pra eles, agora que cada um deu uma geral? Se não, eu posso continuar perguntando aqui. Eu falo pra caramba, o pessoal fica meio constrangido. Já pararam pra pensar que enquanto vocês estão assistindo a gente, a gente tá assistindo vocês? Né? Não perceberam isso, Jogos? Ninguém quer perguntar nada? Mano, o PC Siqueira tá aqui, vocês vão poder perguntar alguma coisa pra ele. Precisa alguém começar a perguntar, né? Não tem nenhum bravo... Olha lá, ó. Fala aí, grande. É... A minha pergunta vai diretamente pro PC Siqueira, mas pode ser replicada também pra qualquer um. É... Você acha que, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas normalmente também escrevem junto com as imagens? Não só postam imagens. Instagram é uma exceção perto da grande maioria. No caso, você que faz vlogs, por exemplo, agora com outros canais de videogame, enfim, etc. Você acha que isso também se aplica? Ou seja, você vai cada vez mais falar menos? Você vai falar menos e só ter mais imagens? Você acha que, tipo, esse tipo de diminuição de informação vai acontecer também com o formato vídeo? Então, eu acho assim, tem um certo equívoco em achar que só porque o Instagram... O Instagram, como foi botado em pauta aqui, como ele coloca imagens muito fáceis pra você e é muito fácil de identificar as imagens, não precisa de um texto, ele não anula os outros textos que são feitos por aí, assim. Tem a pessoa que só usa o Instagram e que não lê mais porra nenhuma. E daí ele pode achar que ele tá inserido num contexto cultural, mas, na verdade, ele tá só se isolando naquele contexto de imagens, né? Então, eu acho que imagens e textos, informação em geral, áudio e vídeo, ou só imagens e tudo certo, precisa ter uma linguagem. Uma foto tirada sem propósito algum ou só uma foto sem propósito. Você precisa ter uma pessoa que leu o bastante pra poder dar um propósito, pra ser o cara que tá observando aquilo e dar um sentido pra aquilo. Ou você precisa ser uma pessoa que já estudou bastante ou que tem uma sensibilidade literária ou qualquer coisa do gênero pra tirar uma foto que conta a minha história já. Ou, se não, você é só o cara que vai lá, pega aquela foto e conta uma história pros outros, a partir do que você já viu. Então, eu acho assim, eu não vou diminuir o tanto que eu vou falar pela facilidade de imagens que eu tenho pra mostrar. Eu acho que, na verdade, eu vou acrescentar as possibilidades de informação que eu posso dar usando a possibilidade de imagens que eu posso registrar, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou usar um exemplo meu, que é o começo do meu vlog, eu usava uma câmera só meio tosca e tudo mais, e só podia fazer aquilo lá. Agora eu tenho uma iluminação legal, eu tenho várias formas de divulgar aquilo. Eu tiro fotos, por exemplo, a gente usa o Instagram, junto com o Otávio lá, pra tirar foto das coisas que a gente cozinha no nosso canal de culinária, pra divulgar as coisas que a gente faz. Então, a primeira imagem que a gente tem daquilo tudo, são as imagens que a gente tem no Instagram. Mas não é só uma imagem, é uma imagem que ela vem pra registrar várias coisas que estão acontecendo, que estão pra acontecer. Então, eu acho que, assim, eu não me preocupo, eu também nem fico pensando nisso assim, ah, as imagens estão aí, tá tudo muito fácil, então vai acabar os textos, porque agora é só legenda. Não é só legenda, é só legenda porque é só no Instagram, Instagram é só uma coisa. A informação é a reunião de todas essas coisas, assim. Se você começar a limitar a internet, limitar o que as pessoas estão vendo só pelo Instagram, só porque tá sendo um boom agora, você tá sendo limitar, você tá sendo nivelar muito pra baixo. As coisas não são assim, eu acho. Só fazendo um adendo, existe uma agência dos Estados Unidos, agora eu não lembro o nome, eles fizeram um estudo há uns dois meses, mais ou menos, em que eles defendem justamente o inverso. Então, se em determinado momento da internet, ou enfim, de todos os meios de comunicação, o texto é a principal forma de consumo, significa que ele, em determinado momento, também parou de ser o destaque, se tornou um pouco banal. E eles acreditam que a evolução, com a facilidade que todo mundo tem, de subir uma imagem, a imagem talvez um dia se torne tão banal quanto o texto, e quando a pessoa vê um texto um pouco maior, aí tá o destaque e ela vai até as do texto. Então, é bem possível que o caminho inverso daqui a um tempo também aconteça. Bom, acho que vai depender muito do que você vai querer levar, né? Qual que é o seu objetivo. Então, é óbvio que a internet propicia que você crie vários e diversos conteúdos, e eu acho que isso vai depender do qual fim você quer chegar, né? Pra nós, a informação é extremamente imprescindível, o texto é imprescindível. Sem o texto, eu praticamente não sou nada. Na própria revista, quando eu vou escrever, eu preciso de um texto. Eu preciso de duas coisas. Bom texto e arte. Eu preciso fazer arte. Mas eu acho que em alguns casos é super pertinente você usar a imagem, porque com a imagem e com algumas poucas palavras, você pode traduzir bastante coisa. Por quê? Hoje a gente sofre por economia de atenção. Você tá no Instagram, daqui cinco segundos você já tá no Google, daqui três você já tá no Facebook. Então, dependendo do propósito que você quer e do leitor que você tem, tem diversos caminhos a ser seguidos aí. Tem um negócio interessante, eu queria acrescentar assim, que a imagem, ela passa muita informação, mas você precisa de uma descrição pra botar contexto nessa imagem, né? Quando você vê numa matéria, a imagem, ela tá contando uma história, né? A legenda, ela dá a primeira pista. Só que se você não tiver a história contando, né? Matéria jornalística, você pode pirar naquela imagem e criar várias histórias a partir dela. Então, existe essa necessidade ainda do texto como um aprofundamento da imagem. Assim como o texto, também é um aprofundamento do vídeo, né? Eu tava falando do exemplo do Game of Thrones aqui. Muita gente comprou o livro porque viu a série. Eu mesmo vi a série, eu sou super fã de Senhor dos Anéis e eu já fiquei com vontade de começar a ler. Eu quero ir nas férias agora, programão de férias, né? Vou comprar as crônicas de fogo de gelo e começar a ler. Quer dizer, se você pensasse... Antigamente, pra alguém pegar um livro meu que era 800 páginas, tinha que ser meio louco. Hoje é uma parada normal. Então, eu acho que essa explosão de mídias tá fazendo tudo brotar mais, né? Então, o fato das fotos terem aumentado a popularidade, a facilidade, aumenta também os textos que as companhias fósseis. As pessoas vão ler mais matéria jornalística porque elas estão ilustradas, estão mais divertidas, estão mais atraentes. Eu acho que essa pluralização da mídia beneficia todos os formatos, não só a imagem. E só pra também dar um exemplo, é quem conhece um blog chamado The Big Picture aqui? Alguém conhece? The Big Picture. Como? The Big Picture. É um blog do Boston Globe, que é um jornal do New York Times, e ele só tem imagens. É um blog fantástico de imagens. Por exemplo, eu sou leitor de dois blogs diários do The Big Picture, que tem só dez imagens por dia, como se fosse uma galeria, mas é uma coisa espetacular. E sou leitor, por exemplo, do Tiago Doria, que tem textos gigantescos. Então, eu acho que vai depender muito do conteúdo e do seu interesse. Acho que tem espaço pra tudo. Tinha alguma outra pergunta aí? Ah, Thaís, eu acho que você... Oi, então, eu queria perguntar pro PC e pra Andréia, da Heineken. Ah, tá. Fala mais perto. Da associação da imagem de vocês, por exemplo, do PC, eu vi esses dias uma foto sua com uma legenda que não tinha nada a ver. E, assim, é das pessoas pegarem a sua imagem e associar com uma coisa que não tem nada a ver com você. e essa coisa circular na internet. E, tipo, de marcas também. Por exemplo, da Heineken, que eu já vi várias associações das pessoas quererem criar uma mensagem que não tem nada a ver com a cerveja e divulgar isso e as pessoas levarem isso a sério. É assim, acontece bastante. Na verdade, eu vejo direto, assim, as pessoas me mandam no Twitter. Todo dia, uma imagem minha com um texto em cima. Que não fui eu que falei. Não é meu texto. Às vezes que fui eu. Às vezes, sim. Eu sempre vivo reclamando disso. Mas eu acho que o problema é o seguinte. Tem um problema de observação aí. É uma questão artística, eu acho. Algumas pessoas, pelo que eu percebi, pelo que eu conversei com elas, as pessoas que fazem isso e consomem esse tipo de imagem, elas não estão associando... Não é como se eu estivesse falando aquilo. É como se a imagem que está ali, que por acaso sou eu, transmitisse algum sentimento que a pessoa estava sentindo conforme ela estava lendo aquele texto. Só que, por outro lado, para as pessoas que não fazem parte desse público que consomem esse tipo de imagem com texto em cima, é como se eu estivesse falando aquilo. Que, inclusive, eu sou uma delas. Eu fico falando, pô, eu não falei isso. Mas o cara fala assim, não, peraí, mas não estou dizendo que você falou isso. Não quer dizer nada disso. Mas, para mim, isso quer dizer. Daí tem um problema, assim, né? Então, eu acho que, assim, pode ser mal interpretado, no caso, mas é uma questão de começar a entender e interpretar melhor, às vezes, o que as pessoas estão dizendo. E eu acho que essa questão, assim, como eu não entendi até muito pouco tempo, é uma puta, ainda fico, na verdade. Porque isso atinge públicos que não entendem como eu. assim, sabe? Então, eu fico tentando explicar, falando assim, então, eu não falei isso, sabe? Porque daí alguém vem e me cobra certa altitude ou certas coisas que, de repente, o cara estava transmitindo naquela imagem que não condiz a minha personalidade, não é nada que eu faria. Então, isso pode ser um problema para mim. Por outro lado, é como se fosse uma questão artística. Podia ser eu ali, mas podia ser qualquer outra imagem. Podia ser uma cadeira, podia ser qualquer coisa. não é necessariamente o cara falando assim, não, é o PC, por isso eu estou colocando ele aqui. Talvez por ser eu, o cara teve acesso mais fácil àquela imagem, porque as imagens que eu coloco podem circular mais fácil. Ou ele gostou da foto que foi tirada, sei lá. Então, esse é um problema, são dois problemas, no caso. Um problema de má interpretação e um problema da consequência da interpretação errada, que o cara pode me atribuir coisas das quais não tem nada a ver. Eu acredito que para marcas pode ser até mais perigoso, não sei. Eu vou falar aqui do, na verdade, olhando só o lado bonito da coisa, que é, acho muito legal as marcas trabalharem em imagem e veem isso como uma forma de amplificar a mensagem para muito mais gente do que às vezes você consegue com um comercial de TV, por exemplo. Mas, é muito mais legal quando as pessoas fazem pela marca. Então, assim, não tem valor. uma pessoa se dá o trabalho de fazer uma ilustração de Heineken que provavelmente levou umas cinco horas e disse, olha, que legal que eu fiz para vocês, sem pedir nada em troca. Então, assim, pô, que legal, realmente. Não tem nem como a gente retribuir tudo que a gente recebe. Aí, falando especificamente de Heineken, que é uma marca, assim, que tem um nível de admiração bastante grande, a gente só enxerga o lado positivo disso. É óbvio que tem uma coisa ou outra que às vezes escapa do nosso olhar e até está associado a alguma coisa negativa, mas as próprias pessoas em torno daquilo acabam defendendo. Então, você tem ali um papel em que a marca ela nem precisou se mexer. Então, todo o movimento aconteceu entre os usuários e a gente realmente aplaude isso. Eu digo, é o melhor dos mundos. Eu estou na boca de vocês e vocês estão falando bem, vocês estão desenhando, vocês estão tirando fotos. O Instagram vira até piada às vezes se a gente consegue monitorar, mas hoje é dia de tirar foto no Instagram com a hashtag Heineken. porque as pessoas gostam. A gente só vê lado positivo nisso, ainda bem. Alô? Mas eu acho que tem uma coisa engraçada dessa apropriação de imagem que é essa cultura do remix. Você pega uma imagem e coloca uma legenda nada a ver e aquilo ali se espalha. Hoje mesmo eu vi uma fanpage que era Frases de Clarice Lispector, que todo mundo sabe o quanto se atribui qualquer coisa a Clarice Lispector, tem ela escrito ou não. E aí, assim, ela bem sobra, uma foto preta e branca e escrito Vai, Corinthians! Sabe? É muito engraçado quando você pega e tem que ter contexto. Até eu já escrevi Frases de Clarice Lispector já. É! Então, quando chegam umas coisas assim, eu acho interessante. Na verdade, é um novo código, com essa facilidade que tem de criar imagem. Só vai lá, pega uma imagem, bota alguma coisa escrita em cima. é uma nova forma de transmitir uma ideia, de uma forma mais sintética. É, e eu acho que tem essa busca pela coisa engraçada, pelo humor mesmo. Então, todo mundo está ali e o como eu me sinto quando é um negócio super engraçado que você vai vendo que tem o como eu me sinto quando e daqui a pouco me vem. Então, como eu me sinto quando para jornalistas, para publicitários, para estudantes da faculdade e tal. Eu acho que quando não fere o direito da imagem de alguém, do PC, eu imagino que posso passar por isso. Mas, quando fica no campo da brincadeira, eu acho que é interessante. Desde que ninguém se aproprie daquilo ali para falar uma coisa absurda sobre você ou sobre o seu projeto. Acho até porque até rola essa confusão porque é um negócio que não está bem definido ainda. Se tem uma imagem, um texto em cima, na verdade, eu estou ilustrando a frase ou é uma legenda da imagem ou é o cara que está dizendo a imagem. Não tem um código apropriado para indicar o que é o que. Cada pessoa toma um tipo de interpretação e, se você for pensar bem, não tem um padrão de interpretação disso. Porque, na verdade, é um formato novo que a gente não está acostumado ainda. Quando a gente via foto no jornal de uma legenda embaixo, uma matéria do lado, a gente sabia. É uma ilustração do que aconteceu nessa matéria e a legenda está indicando o que é. A gente já tinha todo um formato que a gente estava acostumado. A gente está criando um formato novo todo dia agora. Cada hora, a pessoa vai lá abrir o Tumblr e ela inventa um formato novo com o Tumblr. O interessante é que a gente vai construindo junto. Vai todo mundo descobrindo e vendo essas ondas ou de ferramenta ou de alguma tendência. Acho que acaba sendo interessante acompanhar. Alguma outra pergunta? Aqui. Oi. Para todo mundo a pergunta. Vocês acreditam que uma imagem pode transformar um texto em algo mais importante? Então, por exemplo, uma marca coloca no Facebook só um texto ou então ela faz uma imagem simples com o fundo branco e escrito em preto por cima com a mesma frase. Essa imagem vai gerar mais reações do que simplesmente uma frase? Uma imagem pode transformar um texto em algo mais importante da relevância a ele? Sim, com certeza sim. A gente vê muito isso acontecer. Então, é aquilo que eu falei no começo. Eu posso ter a mesma coisa sendo falada em um post simples pegando como exemplo o Facebook. Mas isso num fundo branco aplicado numa fonte verde sabe? Eu sei que existe uma pesquisa atrás de pesquisa que diz que o nível de interações no Facebook é 100%. É o dobro em uma imagem do que se fosse texto. Eu acho que são tudo suposições com base em análises superficiais mas o que a gente consegue ver diariamente ali a olho nu é que sim realmente eles têm muito mais efeito. O que eu acho o absurdo do absurdo é quando você vê pessoas postando no Facebook print de um tweet. Copia o tweet posta, sabe? Mas não é o lance da imagem o que eu acho que muito a imagem se eterniza. Aquele tweet ele vai se perder ali na timeline mas a imagem daquele tweet não, ela se eterniza. Eu acho que isso carrega um pouco da ânsia das pessoas de se mostrar enfim. Acho que a imagem ela não deixa uma coisa mais importante na verdade mas ela pode atribuir uma importância que a princípio um texto só não ia chamar tanta atenção. A coisa da publicidade é simplesmente isso. Você fala Nike você coloca a marca da Nike beleza você coloca depois o Zizeli Bint tinha atrás pronto atribuiu um puta valor sobre aquilo inclusive as pessoas pagam muito caro por essas imagens né o mundo ele gira em torno dessas imagens então a minha própria experiência no YouTube os meus vídeos tem mais cliques quando o thumbnail aquela imagem do vídeo que fica ali por exemplo nos sugeridos quanto mais interessante mais chamativa for a imagem mais a pessoa vai clicar não necessariamente pelo título não é pelo título porque ela vai pela imagem mesmo inclusive eu estava até pensando preciso criar imagens mais interessantes para os meus vídeos que às vezes nem condiz ou às vezes o texto não é interessante então tem como criar uma imagem boa mesmo então eu acho que dá para você deixar uma coisa mais interessante com uma imagem atribuindo o valor que aquela imagem tem para o seu texto ou ilustrando o seu texto que sei lá uma imagem vale mais do que mil palavras isso é verdade então se o seu texto é muito complexo você demora para chegar direto ao ponto você coloca uma imagem que sintetiza todo aquele texto para ver se a pessoa vai se interessar ou não se ela vai querer ir até o final ou não eu acho que eu tenho um caso emblemático dois no caso um é da Super Lua quando a gente fez uma postagem quando a Veja fez uma postagem uma vez no Facebook e falou sobre explicando o que é a Super Lua sem uma foto interessante acho que ela tinha dado 194 shares depois que houve a Super Lua e a gente pegou uma foto da Super Lua e na frente o Cristo Redentor houve 37 mil shares eu acho que obviamente não sei se todos que compartilharam e clicaram não leram de fato a explicação disso mas houve uma disseminação de conteúdo muito maior graças a uma imagem uma outra que independente de questão ideológica ou não e aí o texto acho que foi valorizado para depois entender todo o contexto foi a foto do Maluf do Lula e do Haddad por mais que você seja de esquerda ou de direita enfim Maluf e Lula sempre foram rivais então o meu editor executivo chegou e falou para mim escreve isso aí jogo dos sete erros o que há de errado nessa imagem só isso junto com a imagem a quantidade de share de compartilhamento de disseminação e de pessoas assim ironizando não só essa só faltou o dedinho sabe de dá uma olhada nisso então eu acho que a imagem contribui mas às vezes se você coloca um texto que que atraia é como se fosse uma vitrine a pessoa vai e entra e cabe a ela ler todo o conteúdo ou não elas têm aquela sensação assim deixar a gente por último falar tudo que eu ia falar já tem alguma outra pergunta na verdade eu queria saber o que vocês acham do Pinterest quem usa como está usando o Rafael começou a falar se você não está usando você pode pular a vez também eu comecei a usar fiquei viciado umas duas semanas depois diminui um pouco eu acho que é super interessante mas continuo preferindo o Instagram vejo muito mais coisa legal lá você acha mais legal fazer efeito especial na imagem do que fazer coleção de imagens eu acho eu adoro ver uma coisa legal e colocar um filtro colocar outro colocar outro escolher onde focar onde desfocar eu acho muito legal o Pinterest eu acho que tem um tem um uso interessante tem revistas que usam super bem jornais que conseguem fazer as galerias super interessantes mas não me pegou tanto eu até que estou usando o Pinterest mas por uma coisa muito pessoal é como se fosse o meu delicious de imagens eu não estou muito interessada em ver o que os outros meus amigos estão colocando lá ao contrário do Instagram que eu quero seguir todo mundo o Pinterest eu uso eu guardo as imagens que eu quero um dia ter e só tá bom vocês estão usando o Pinterest o Instagram? eu uso mas eu eu sofri um pouco para sou eu? não? eu sofri um pouco porque eu acho que você tem que se relacionar com as pessoas certas lá e justamente eu não vou seguir meus amigos porque senão eu só vejo foto de unha e de cachorro assim esses são os clichês é muita unha sabe? muita unha e aí eu cortei um pouco e comecei a me relacionar com o designer assim mas é também é uma vez por semana porque é muito sobrecarregado é muita coisa não tem nada a ver com a marca eu só dei uma olhada pelo Pinterest assim não fiquei interessado porque na verdade assim eu sou um usuário hardcore assim do Tumblr eu fico o dia inteiro no Tumblr mesmo assim é o que eu mais uso eu uso muito mais do que o Twitter muito mais do que o YouTube e tudo e a diferença que assim que eu achei mais interessante que assim eu tenho uma espécie de público no Tumblr da qual eu me relaciono assim daqui eu faço parte do público de outras pessoas também então tem uma relação de interesses e tudo mais o mesmo caso todo mundo que tira a foto da unha depois usando uma cura e tudo mais lá no Tumblr é isso a graça é a convivência social que tem ali no meio dessas coisas assim por mais que eu tenha os meus interesses visuais são esses mas às vezes os meus interesses intelectuais psicológicos e filosóficos são esses que as imagens estão representando também então e é legal porque é um público que ele aceita muita coisa que fora do Tumblr não seria muito aceito eu já vi você falar do seu Tumblr no Twitter mas é um negócio que você fala pouco é um negócio que você quer meio que preservar como é que é a parada então eu tinha um outro Tumblr como eu dava uma divulgada nele de vez em quando as pessoas deram um shutdown nele assim porque tinha umas coisas pesadas e tudo mais que não tinha absolutamente nada a ver com o meu público maior no Twitter que é a do morreu não tinha nada a ver com o público mas o pessoal deu um shutdown que denunciaram e fecharam começaram a dar tanto denúncia que acabou foi fechado mas aí eu comecei um outro já tem o mesmo número de seguidores lá você mantém um pouco mais low profile agora é e eu não fico postando fica por lá mesmo mas é mais legal ainda eu conheci pessoas só 20 mil pessoas é uns 40 mil mas é que assim é o público do Tumblr é uma galera que está lá para seguir para ver as imagens que eu compartilho e também compartilhar com os outros vou pegar um gancho nisso aí já você acha que por exemplo 9gag reddit Tumblr dependendo de como usa fica tudo a mesma coisa ou você vê uma diferença eu acho assim que cada público tem uma forma de usar aquilo lá tem um interesse em comum e cada público vai ser a mesma coisa para cada um o público do Tumblr que usa o 9gag é quase a mesma coisa eu não uso o 9gag porque eu uso o Tumblr eu não me interesso muito por aquelas piadinhas de meme eu não fico vendo muito mesmo mas tem umas coisas do 9gag que eu acho fantástico daí eu vou lá e rebogo no meu Tumblr porque é a minha forma de mostrar de compartilhar aquilo eu acho assim a marca do que você está usando o ícone o URL não faz a diferença nenhuma eu não sei exatamente que moral aquilo agrega eu sou um cara do Instagram eu sou um cara do Tumblr tem umas certas piadas sobre o pessoal do Tumblr que é tipo comparando com o resto que é sempre um pessoal meio outsider já fizeram algum memezinho que tem uma foto de um cara e a rede social é aquelas fotos de festa está todo mundo lá aí tem uma galera abraçada com os gatos no canto é o Tumblr é uma mentalidade mais ou menos essa é crazy cat person na verdade agora que você falou tinha essa piada muito forte antes do Tumblr com o gato e hoje perdeu um pouco acho que hoje pluralizou um pouco mais o Tumblr eu acho que assim os gatos já 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 entendeu o pessoal já entendeu qual que é dos gatos não precisa ficar mais compartilhando tanto gatos já faz parte já são os pilares da internet assim 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 aí você para revoltar você posta de cachorro eu posto de cachorro porque eu sou uma pessoa mais cachorro você posta de gatos não é você Dani tem um gato não eu acho que eu gosto mais dos gatos por causa da internet porque eu tenho alergia na verdade mas aí depois do você pode ter gatos digitais né agora é então mas aí aquelas legendas absurdas e os gatos nas posições engraçadas muito bom agora no final de semana me apresentaram uma página do Ustream que são 7 kittens são 7 gatos e uma câmera ligada lá o dia inteiro e eu passei alguns minutos vendo isso ah mas é um dos stream mais bombados que tem sempre está no na home do stream é maravilhoso é uma webcam transmitindo os gatos o dia inteiro é só isso tem séculos que existe esse stream e ele está lá sempre no topo ninguém nunca cansa de ver é então você fica lá quando você vê passaram 10 minutos e você não percebeu bizarro alguém tinha alguma outra pergunta aí lá no fundo quero agradecer a Thaís fazendo esse papel aí de levar o microfone oi PC você é vesgo mesmo? não mentira mentira eu discordo um pouco desse negócio de que uma imagem vale mais que mil palavras eu acho que talvez se forem muito mal escritas assim então eu queria eu queria saber se vocês acham que a importância da imagem assim esse boom que deu de uma hora para outra se dá um pouco porque as pessoas têm preguiça de ler textos muito grandes ou porque qualquer pessoa pode escrever textos então são textos que são realmente mal escritos e por isso ninguém dá muita bola e não consegue terminar um texto eu discordo com você nesse caso que as imagens valem mais que os textos bem escritos valem mais do que imagens eles valem para quem gosta de ler a imagem não tem ninguém que não gosta de ver não existe alguém que não gosta de ver não vou olhar não gosto não consigo olhar para essas coisas não existe a imagem ela tem um um poder muito rápido a gente é feito para identificar as imagens a primeira coisa que a gente faz é identificar uma imagem quando a gente nasce que é os nossos pais as luzes e tudo mais então não tem como você competir com esse tipo de coisa tanto que a própria escrita ela descreve imagens situações mas lógico se você tem uma coisa muito bem escrita ela tem um poder maior do que a imagem só que um poder de disseminação se as pessoas lerem aquilo lá elas absorvem muito mais coisa do que uma imagem mas eu acho que eu me perdi no resto da pergunta foi só isso a pergunta foi só se eu acho você quis explicar seu ponto de vista e ver se eu concordo com ele seria isso ver os dois lá ah essa pessoa escreve foi isso que eu esqueci a pessoa que escreve qualquer coisa também não tem valor eu acho assim se a pessoa registra qualquer imagem também não tem valor ela vai ficar perdida no mar de imagens interessantes que tem porque na competição desse excesso de informação primeiro a gente recebe o que é mais fácil e depois a gente recebe o que é o mais interessante depende então por isso que tem muita merda mas no meio da merda tem coisas que são piores ainda que elas não tem um pingo de nada de interessante que ela fica no limbo mesmo então o mesmo vale para os textos ou para os vídeos ou qualquer coisa que é dita se a pessoa diz alguma coisa completamente irrelevante ou redundante ela vai se perder no meio de todas as coisas que seriam um pouco mais interessantes por mais banais que sejam ou por mais geniais que sejam eu acho que antes dessa discussão de texto bom texto ruim imagem boa imagem ruim a gente tem que entender que está muito mais fácil de você tirar uma foto você registrar algum momento e esses filtros ajudam as pessoas a considerarem elas fotógrafas profissionais eu acho que tem antes texto bom e ruim sempre teve imagem boa ruim sempre teve vídeo bom ruim sempre teve eu só acho que a tecnologia permitiu com que isso fosse potencializado e registrado e multiplicado de uma maneira muito mais simples clara e de uma maneira muito mais bacana você colocar um filtro você colocar uma cor ou você mudar ou você editar a foto na hora que você registra e isso contribui ainda mais para que exista um boom há 10 anos a gente tinha uma câmera de 2 megapixels que valia mil reais hoje a gente tem um celular de 5 megapixels que vale 199 então acho que antes da qualidade a gente tem que pensar na evolução da tecnologia PC e Rafael só fazendo um link você estava falando de quantidade de imagens eu estava pensando em vídeo uma colocação há 10, 15 anos atrás quando começava quadrinhos graphic novels você tinha todos aqueles desenhos como se fosse um roteiro de um filme impressos pouca gente vendo pouca gente lendo há 10, 15 anos atrás vamos falar 30, 40 mas aqui disseminando forte que você vinha nas bancas no Brasil você vai falar de 20 anos atrás na minha opinião que eu consumia eu consumia agora a minha pergunta é hoje para o vídeo as pessoas não tem mais tempo não tem paciência muitas vezes eu penso se o YouTube não se perde um pouco por conta disso porque você tem que ver lá os 5, 6 minutos será que seria uma boa maneira de pegar esse povo que está cansado do longo ou se está cansado ou está perdendo o interesse e a gente pegar um frame um pedaço desse vídeo e aí eu pergunto porque você mencionou isso e eu usar o Instagram como exposição e eu frisar uma imagem e soltar numa plataforma dessa ou eu estaria perdendo relevância e ia falar putz esse cara é um tonto as duas coisas você está perdendo relevância e você está ganhando relevância de outro lado como usuário de Tumblr eu tenho uma parte de pesquisa que é o meu próprio nome que daí eu vejo as pessoas pegam de fato um pedaço do meu vídeo onde tem uma palavra uma frase que elas acham mais interessante colocam a legenda e ficam repetindo lá ad nauseum aquilo não necessariamente pode definir o que o meu vídeo representar o que o meu vídeo quer dizer ou tudo aquilo que eu queria falar mas para aquele cara ou talvez naquele momento aquilo lá representava alguma coisa que fosse fazer muito sentido para ele mas eu acho que você mas isso é uma coisa espontânea não sou eu que eu vou fazer isso sabe eu não vou pegar o meu próprio vídeo falar tudo eu vou escolher a melhor parte eu vou limar tudo aquilo que eu falei e vou falar isso aqui vai tocar as pessoas então eu vou deixar só isso porque eu acho que isso daí é limitar eu acho que eu vou falar o que eu tenho que falar seja quanto tempo eu quiser falar porque é o que eu quero falar o que as pessoas querem ouvir eu já não sei eu tenho a sorte de algumas pessoas ainda se interessarem em ouvir o que eu estou falando mas assim daí depois elas vêm e vem aquele cortam o pedaço fazem os gifs compartilham com todo mundo e aquilo pode gerar interesse de outra pessoa que não queria ver o meu vídeo enorme que via os meus gifs e começar a ver os vídeos assim mas você não faria isso intencionalmente não jamais seria um absurdo não não seria um absurdo não é uma coisa que eu faria porque eu acho que eu tenho mais a dizer do que uma palavra só ok deixa eu só aproveitar e esticar um pouquinho em média quanto tempo tem cada vídeo seu PC? tem em média 8 a 10 minutos e quantas visualizações em média atualmente? atualmente 400 mil porque assim se você pega por exemplo vídeos do TED que são palestras de uma hora cara tem quase milhão de visitas a questão é exatamente essa questão as pessoas não estão cansadas de consumir de jeito nenhum quando o conteúdo é bom o cara consome loucamente o blog do NH que até pouco tempo atrás estava dentro do internet e blogs tinha muito post lá que num mês tinha 10 mil leituras tempo médio no post 11 minutos o cara lia o texto inteiro e lia os comentários depois 11 minutos em média num único post era tempo para ler e ler os comentários então assim como a gente tem excesso de conteúdo a atenção das pessoas diminui porque tem muita coisa para olhar mas quando elas acham algo bom elas prendem a atenção ali então a coisa não está em você fazer coisas menores tem você fazer coisas melhores essa coisa de falta de atenção as pessoas não tem paciência isso é desculpa desculpa falar assim de quem não sabe fazer merda nenhuma que preste entendeu porque na realidade as pessoas estão dedicando mais tempo estão dedicando mais atenção e quando tem alguma coisa bacana elas passam ali meia hora na internet uma hora vendo aquele vídeo lendo um texto lendo um livro de 800 páginas é bom as pessoas vão consumir não tem essa questão da atenção ela está ligada à qualidade você dá atenção porque é bom bom eu não sei eu acho um pouco complicado eu tenho dois lados nesse sentido e aí acho que até perguntando algumas coisas a vocês acho que a gente pode ter alguma resposta quem assistiu por completo o vídeo do Cone 2012 ele foi o vídeo mais visto na história em tão pouco tempo e é um vídeo extremamente longo então ele quebra um pouco essa ideia de ah temos que fazer vídeos dois minutos ou um minuto mas por outro lado saem pesquisas e aí não sei se é porque eu tenho uma visão um pouco mais cética mas assim eu li um livro recente do Nicholas Carr que chama The Shallows putz eu não sei como é que traduz a internet está nos emburrecendo está nos deixando burros no caso assim ele bate na ideia de economia de atenção ele obviamente tem público para todos os lados mas a grande maioria a geração que está vindo abaixo dos 20 anos eu tenho 25 mas eu ainda não sei se eu estou ainda nessa faixa mas é fato que existe uma parcela da população existe uma parcela que sim não consegue permanecer por muito tempo num lugar muito por causa da tela do monitor o display o olhar ou você ter um tablet o tablet eu acho que vai aumentar a leitura tem grande possibilidade disso mas estudos tem vários dentro desse livro do Nicholas Carr tem um monte e aí assim é difícil você ter uma resposta concreta eu vejo esse lado da economia de atenção um lado de importância dois lados importantes da internet eu acho que no futuro é a atenção e privacidade e do outro lado eu vejo que qualidade conteúdos de qualidade conteúdos bons rendem muito tempo o Cone não sei se é bom ou ruim cabe avaliar vocês mas é é a prova de que coisas duráveis tendem a você acompanhar com grande frequência tinha outra pergunta lá Jânio boa noite fala mais perto boa noite como o Rafael tinha falado hoje as pessoas tem muita facilidade para todo mundo tem acesso a foto todo mundo produz conteúdo eu queria saber se com essa democratização da produção de conteúdo e com a facilidade de acesso as suas ferramentas de edição de imagem se o material jornalístico por exemplo não perderia a credibilidade como é que é o início desculpa desculpa eu não consegui captar o início eu acho que de forma alguma eu acho que não sei a Dani pode me ajudar nessa aí também eu acho que essa democratização ajuda você a experimentar cada vez mais ajuda você a recriar e criar novas narrativas e ajuda você a ter cada vez mais ideias eu sou muito a favor dessa menos centralizado e mais distribuído você ter todo mundo com a possibilidade de registrar um momento aqui uma foto um vídeo não afeta em nenhum momento a credibilidade você pode construir credibilidade a partir de alguns conteúdos mas eu acho que só tanto o jornalismo quanto a sociedade só tem a ganhar com esse tipo de coisa e apesar de a internet possibilitar que todo mundo produza conteúdo em foto vídeo texto eu acredito que a parcela de quem realmente faz isso de pessoas que realmente fazem isso ainda é pequena a gente muito mais compartilha as coisas do que produz é meio tipo existe um grupo de gente que produz e o conteúdo produzido por aquelas pessoas se dissemina entre todos nós e o papel do jornalismo é exatamente conseguir pegar esse excesso de informação e condensar de uma forma que você entenda vários assuntos então eu acho que é maravilhoso que cada vez mais pessoas tenham oportunidade e eu queria ver uma internet com mais produção de mais gente mas eu acho ainda que o jornalismo é responsável por muito do que a gente consome sabe é bom e é meio que como se a gente estivesse experimentando ainda caminhando e eu acho que vai ser legal quando a gente compartilhar não só o que os outros fazem mas o que a gente faz também na verdade o negócio a gente está encerrando acabou de dar 10 horas nós começamos em ponto algumas pessoas estão desesperadas para ver o jogo outras desesperadas para voltar para casa antes que a cidade vire um caos não importa o resultado dessa partida de hoje a cidade vai virar um caos tem um bando de louco preso lá no Pacaembuco que vai se espalhar pelas ruas dessa cidade em breve queria agradecer a participação de vocês vocês fizeram bastante perguntas obrigado isso com certeza tornou mais interessante obrigado ao PC por estar aqui obrigado pela Andréia obrigado a Dani a Luísa o Rafa obrigado é interessante uma única coisinha final a gente falou de tantas redes e no Fala fiquei pensando se não parecia a gente discutindo qual filho que era mais legal a gente vai acabar usando na verdade todas as redes cada delas tem uma beleza particular é só uma questão da gente se entreter mais se envolver mais com elas e depois vocês podem interpelar essa galera aqui pelo Twitter vocês vão ficar aqui mais alguns minutos o PC acho que talvez vão arrancar ele correndo daqui quem tirou foto tirou quem não tirou já era perdeu o Playboy valeu galera brigadão